Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, como todos os dias, para trabalhar juntos pela fé apostólica. Estamos trabalhando pela fé de rápido e graças a Deus que nós temos o alimento espiritual em seu devido tempo. O profeta sai de cena, as mensagens estão todas gravadas e hoje elas estão impressas. E temos uma ordem, vai até a mão do anjo, ou vá até a mão do anjo, tome o livro e coma-o. Veja, esse é nosso alimento durante a nossa jornada até a eternidade. Esse é um alimento escondido dos sábios, entendidos, dos teólogos, dos espiritualistas, de todos esses que são algum tipo de autoridade nesta hora. Veja, a verdadeira igreja tem a graça, tem o privilégio de seguir a coluna de fogo. Veja, o mesmo anjo que guiou Israel lá no deserto, é o mesmo anjo que está conosco aqui nesse terceiro êxodo. O mesmo anjo do primeiro êxodo, é o mesmo anjo do segundo êxodo e é o mesmo anjo do terceiro êxodo. E esse anjo é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O privilégio que Deus deu para a igreja é de ter esse anjo, veja, o mesmo anjo que guiou Josué. Esse anjo é o que nos está levando à terra da promessa, nos levando à eternidade. Nós já temos provado do fruto da terra sonhos, visões, profecias, dons espirituais, a palavra profética, a sabedoria e todas essas virtudes do Espírito, cura divina, alegria e assim por diante. Esse anjo, veja, está aqui para pelejar por nós. Veja que quando, a primeira coisa que Jesus disse aos discípulos ao ressuscitar foi, não temas. A mesma coisa disse Moisés ao povo, quando o faraó se levantou para perseguir Israel. Veja, Moisés disse, não temas. Olha, Êxodo 14, verso 13. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, está inquietos e vê de o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Veja que coisa preciosa. Nós temos que apenas continuar marchando, crendo na palavra, crendo no Senhor e Ele cuidará de nós de acordo com a profecia. Veja, o profeta escreve na mensagem, redenção pelo poder. Veja, a gente teve redenção pelo sangue, quando Israel colocou o sangue nos umbrais da porta. Veja, naquela noite fatal, quando o anjo da morte, com suas asas negras, baixou, subiu o Egito. Toda a casa que estava debaixo do sangue, veja, foi livrada, não pereceu. Veja, Israel estava lá em Gózei, protegido, enquanto as tragas caíam sobre o Egito. Redenção pelo sangue. Veja, aquilo era o caminho provido por Deus. Deus tinha que colocá-los debaixo de uma proteção. E aquela proteção foi o sangue do Cordeiro. Veja, o tipo perfeito, o poderoso Espírito Santo hoje, que está aplicado em nossas vidas. Veja, circuncidando nossos corações. Veja, o sinal. E estamos abrigados debaixo desse sinal. Mas enquanto eles estavam jornadeando, eles precisavam de algo para levá-los até a terra da promessa. Então, Deus enviou um anjo para guiá-los, para protegê-los, para defendê-los, para pelejar por eles. O mesmo anjo está conosco nesse templo final. Esse poderoso Espírito Santo. Veja, o que diz o profeta no parágrafo 92. Veja, Deus vendeu a coluna de fogo para ir adiante deles. Veja, acho que estavam com fotografia aqui hoje à noite. E eu digo isso com reverência. É minha honesta opinião. Enquanto estamos aqui, neste grupo, esta noite, eu creio que isso está conosco esta noite. A mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel está diante de nós. Realizando os mesmos sinais e maravilhos. E qualquer professor aqui, ou estudante da Bíblia, sabe que o anjo que seguiu Israel e os guiou para a terra prometida foi o anjo do pacto, que foi o Senhor Jesus Cristo. Veja, e hoje, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está seguindo diante desse grupo que vocês querem chamar de santos roladores. Veja, de se desejarem. Chamam de ismo da nuvem, de povo fanático, chamam essa nuvem de bobagem e etc. Não nos importa. Bem-aventurados sois quando os perseguirem, os injuriarem e vos mentindo, disserem todo mal contra vós. Veja, porque assim perseguiram aos profetas. Então veja, estamos seguindo em frente, guiando esse anjo de vitória em vitória. Louvado seja Deus. Veja, naquelas nações, naqueles dias, eles foram desprezados, odiados e rejeitados. E recusados pelas nações e chamados de tudo. Do mesmo modo e hoje, um verdadeiro crente, vocês, as suas igrejas, vocês sabem, quando tomam-se uma posição por Cristo e falam pela verdade, toda a igreja diz, veja, olha para ele, ele perdeu o juiz, ele ficou louco. Agora, diz assim um profeta, não dê atenção a isso, siga em frente. E é o que nós estamos fazendo todo esse tempo. Você está todo revestido da armadura agora. E o sangue vai na sua frente. O Espírito Santo dirigindo. Apenas continue se movendo. Veja, não dê atenção ao que lhe dizem. Olhe diretamente para o calvalho e siga marchando. Um lindo tipo para a verdadeira igreja. Agora veja, eles tinham saído através e tinham, e agora observe, a redenção do sangue os tirou do Egito. Agora eles tinham que ter algo para levá-los para a terra. Isso é que é algo poderoso. A redenção do sangue nos lavou, nos perdoou, nos tirou da lama, nos tirou do sistema religioso, nos libertou de nossos pecados. Mas agora precisamos de algo, de um poder para nos levar à terra da promessa. E esse poder é o anjo do pacto. Esse poder é o poderoso Espírito Santo. O mesmo anjo que guiou Josué na jornada para conquistar a terra da promessa. Veja, os espias haviam espiado a terra por 40 dias. Haviam se impressionado com os muros de Jericó. Se impressionado com os filhos de Anak, os gigantes. Mas veja, Josué e Calébio. Os dois preordenados e predestinados. Veja, eles não olharam para os muros, tampouco para os gigantes. Eles olharam para a promessa. Da mesma maneira, nós não estamos olhando para o que Satanás pode apresentar nesse dia. Sua teologia, suas grandes organizações, seus teólogos. Veja, nada. Nós estamos olhando para a promessa. Cremos que o anjo do Senhor está nos guiando. Esse anjo é o Espírito Santo. E ele é inimigo dos nossos inimigos. Todos os que se levantaram contra essa verdade. Veja, estão perecendo pelo caminho. Então diz o profeta. Agora, eles estavam no começo. Eles tinham saído, sido circuncidados, saído sob o sangue e estavam em marcha. Agora eles tinham conseguido chegar a certo ponto. Estavam indo por ali, sabendo que passaram da morte para a vida. E sabiam que tinham vida eterna. Mas, vejam, eles estavam agora chegando diante das dificuldades. Veja, o faraó estava no encalço. Veja, eles haviam saído debaixo do sangue. Mas Moisés disse, não temas. Veja, não temas. Não os temais. Veja, os que perseguem, criticam, zombam, menosprezam. Veja, aplicam toda sujeira que podem contra nós. Mas temos alguém que está pelejando a nossa peleja. Nós estamos marchando. Não olhando para trás. Não olhando para os lados. Olhando para frente. Então veja o que Deus promete em Êxodo 23, verso 20. Veja, isso é para nós hoje. Para a igreja verdadeira. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde deste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Qual é a nossa terra da promessa? O poderoso batismo com o Espírito Santo e por conseguinte vida eterna. Veja, guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Veja. E não o provoque zaíra. Nós estamos ouvindo a voz que saiu daquele pilar de fogo, lá no rio Ohio. Nós ouvimos sua voz através da mensagem. Ouvimos sua voz através da palavra. Veja. Muitos hoje estão tentando desacreditar a mensagem. Mas eles deveriam ter temor naquela voz que saiu lá no pilar de fogo, no rio Ohio. E aquela voz depois soou através da voz dos sete monjos. A voz dos sete monjos não era a voz dele. Era a voz de Deus. Um profeta carrega o assílio, diz o Senhor. Um profeta fala no lugar de Deus. Um profeta... Veja. Deus tem prazer de habitar nele. Veja. E trazê-lo a palavra. Então veja. Não o provoque zaíra, porque não perdoará a vossa rebelião. Qualquer palavra contra esse Espírito Santo. E a pessoa selou o seu destino eterno. Não há perdão. Veja. Porque não é o profeta falando. É Deus no profeta. Nos dias da voz do sétimo anjo. Veja. Porque não perdoará a vossa rebelião. Porque o meu nome está nele. Veja. No pilar de fogo. Quando Saulo ia no caminho para Damasco. Com seu alforje cheio de cartas escritas. Para prender os cristãos. O que ele chamava de heresia. De seita. Então de súbito. Esse mesmo pilar de fogo. Apareceu no céu. Daquela luz veio uma voz. Saulo, Saulo. Por que me persegues? Veja. E da luz. Aliás. Então Saulo perguntou. Quem és tu Senhor? Então da luz veio a palavra. Veja. Ali estava o nome. O nome está naquela luz. Eu sou Jesus. A quem tu persegues. Eles não estão nos perseguindo. Estão perseguindo a Jesus. Eles não estão falando mal de nós. Estão falando mal. Aquele anjo. Veja. Essa que é a verdade. Veja. Porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz. É o que nós estamos fazendo com a mensagem. Veja. E fizeres tudo o que eu disser. Então serei inimigo dos teus inimigos. E adversário. Dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti. E te levará aos amorreus. E aos eteus. E aos ferezeus. E aos cananeus. Eveus. E jebuzeus. E eu os destruirei. Veja. Esse anjo. Peleja por nós. Nós não temos que pelejar. Não temos que brigar. Não temos que perseguir. Não temos que nos vingar. Temos que apenas estar no poço do dever. Ouvindo a voz do anjo. E o anjo pelejará por nós. Veja. Nossos adversários. Serão como nada. Veja. Nós nem mesmo os encontramos mais hoje no campo. Já foram derrotados. E envergonhados. Porque se levantaram contra o anjo do Senhor. Essa que é a verdade. Irmão. Confia no anjo. O anjo é Jesus. Veja. Por isso temos aquela foto na parede. Isso é para nos lembrar continuamente. Do que está diante de nós. Deus nos abençoe. Deus nos guarde. No poderoso nome de Jesus Cristo. Veja. Se sua inscrição está ativa. Deixe o seu comentário aí. Deus te abençoe. Até a próxima. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.